AVEXADO 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 Olha o nome esquerdo Meu Deus Se afocou com uma pipoca AVEXADO Eu sei porque já vi novela Eu sou noveleira Que eles diziam assim É cultura É, se aveste não Pra não se acanhar AVEXADO Pra não ficar com vergonha Não se apresse A pessoa apressada, avexado Muito avexado E eu jurava que era Pra não ficar assim envergonhada Não, tá vendo como é Viver e aprendendo É, a mesma coisa que tem algumas coisas Que tu sabe Aprendi do TIRICAM TIRITANDO Aprendi agora Não vou falar de duas Porque são duas coisas assim Que é mais ou menos o mesmo livro Que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul E fora já é uma coisa meio estranha As pessoas não sabem Você vai saber porque você mora aqui Já deve ter ouvido Mas é o tal de bater as botas Bater as botas Bater as botas Ah, eu escuto bastante isso Falando pra bater as botas É morrer E também em filme, né gente Tem muita palavra que a gente conhece pela televisão No caso, eu conheço bastante coisa Antes de eu morar aqui Qual na TV? Barbaridade de erros Eu escutava muito na TV Na novela Mas eu não sabia o significado Que tu me explicou antes É... E esse bater as botas E o ia aos pés Ia aos pés Cagar Cagar Popular cagar Popular cagar Caganeira de arreia Lá no Maranhão, já que tu falou de bater as botas Que seria morrer Lá no Maranhão as pessoas usam a palavra bater a caçuleta Bater a caçuleta Seria morrer Morrer Diferente daqui Que mais bonitinho falava bater as botas Do que bater a caçuleta Outra coisa que a gente usa muito aqui É a tunda de laço Ou cagar a pau Tunda é essa palavra bem diferente Quando eu cheguei aqui eu não conhecia Falava num tundão Tundão, é Eu não entendia muito, mas hoje em dia eu já sei que é Que a p... Bater a caçuleta 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 Lá no Maranhão seria apeia Te dar uma apeia É, eu já não ia saber Sabe o que é apeia aqui? Eu tenho essa palavra Eu botei aqui Oh, perdão te mentir Apeia é descer do cavalo Ou então você apiar caminho Cortar caminho É apear também Tu vê como muda uma palavra De dar uma apeia Eu lembro muito disso Falar num... Na rua assim É, e lá... De ter uma apeia na rua Você falar, você não solte uma risada maliciosa Que essa palavra é da cultura gaúcha E não tem nada a ver uma coisa com a outra Tá bom Abichornado Abichornado Uma pessoa... Uma pessoa... Abichornada Ah, fulano tá abichornado Porra... Seria... Não é porra Seria um... Cerrado? Afeminado 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 Sabia que ela ia antonina Preconceituosa Preconceituosa Não é porra Não é porra Não é porra Não é porra Acho que é uma bicha Não é porra Não é porra Não é porra Abichornado É triste Fulano tá abichornado Tá triste Tá aborrecido Perfeito Ah, não conhecia mais Abichornado Abichornado O que seria cagueta? Oi? Cagueta 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 Não é o mesmo caguete? Seria Uma pessoa... Essa aqui... Tu vê que muda, né? Lá no maré é o cagueta É, aqui é cagueta Você sabe o que é melena? Ah, essa é melena Ah, essa é melena Acho que não Melena porque tem uma música que eu já escutei Melena nos cabelos, alguma coisa assim Seria cabelo É, cabelo É, cabelo Só que pra nós a enfermagem melena seria outra coisa Mas a gente não vai falar agora Não vamos estragar o vídeo falando sobre cocô É, melena é como um sangue Nossa, não precisava até a gente falar isso Mas enfim, estragou o vídeo Onde eu posso cortar? É Então... Mas eu não quero Melena já escutei uma música Melena faz essa música Não Gosto de... Pode se arrastar Só melena Eu lembro que alguém me perguntou uma vez Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Esparramando os cabelos, né? Cantador Olha é, nova dupla sertaneja Alcione e Chororó Alô Chitão Tá E me diz uma coisa, tu conhece essa expressão capa o gato? Capa o gato Capa o gato É o mesmo que Carpia o dedão Isso aí? Isso aí Isso aí Essa do carpia o dedão não conhece? Carpia o dedão A gente fala aqui Ah, mas eu não tô gostando daqui Eu vou carpir o dedão daqui A gente fala capa o gato? Capa o gato Capa o gato Capa o gato Vende? Vende? Não, não é cancheiro Como é que vocês chamam as pessoas que vendem na rua? Os mares normalmente que vendem... Esse é colcheiro Colcheiro, é Cancheiro seria... Alguém que trabalha com... Com cancha? Cancha de bocha? Cancha de bocha? Não tem nada a ver Não conheço, então Cancheiro é como a gente se refere a Sandra, nossa colega Que a gente diz Ah, fulano é cancheira É porque tem muito tempo de experiência Ah, entendi Eu nunca tinha ouvido suas palavras cancheiro Cancheiro Lá no hospital eu já ouvi as pessoas falarem E é uma coisa que se fala bastante A pessoa é cancheira Exato É uma expressão que eu escutava bastante em casa Que eu morava com meus pais Minha mãe chamava bastante meu pai de cu de cana Ah, mas essa é fácil É o mesmo pé de cana daqui É Só que lá eles botam o cu na frente Eles botam o cu na frente Cachaceiro 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 Aqui também fala um pudim de cachaça Pudim de cachaça É uma vez que eu tenho cachaça aí E a patente Patente eu sei o que é Sabe o que é patente? Claro que sim Patente é onde as pessoas fazem as suas necessidades fisiológicas É, chama de casinha também Uma patente era uma palavra que a gente usava para antigamente quando não tinha banheiro dentro de casa Eu me diz uma coisa É que nem lá no Maranhão Assim lá no Maranhão Eles faziam uma casinha Um buraco no chão Um buraco no chão Um buraco E a gente fazia assim Faziam tipo um vaso assim Eu achei que era Não, não tinha nem tipo um vaso Era só um buraco Uma cagava em pé Cagavam assim Cocado Que nem falam lá Sério? A gente ficava cocado Fazia assim Eu se limpo a fazer assim É, já vi Não, não tive muita experiência Porque né Mas eu já vi isso Aqui na verdade A patente Ela era usada Tipo Eles abriam um buraco Que é o poço No caso o poço negro E faziam uma casinha Que fechasse aquele poço Mas Eles faziam tipo Um vaso mesmo E daí Faziam o chão E daí Naquele buraco Tinha um lugar Pra te sentar em cima Eu já ouvi expressão De falar Que a boca Tá que nem uma patente Lembrei agora Eu já ouvi essas expressões aqui Você lembrou? Acho que fui eu que usei Ai que mas com chiclezinha sabor Bosta Bosta O que seria Empiriquetar? Ah, isso eu falo bastante aqui Ah tá Todas as palavras que eu falo Tu conhece Parece que tu Acho que tu fez Tu estudou Não fiz tema de cara Estou assim Com intensivão O que seria? Empiriquetar É você se arrumar Tipo assim ó A avó Tudo emperiquetado A avó dizia Tá se emperiquetando pra quê? Não fiz isso também Emperiquetado Eu tenho só mais uma palavra A palavra é Fatiota Fatiota Eu não posso Eu não posso Oh meu Deus A ver A ver A ver A ver A ver A ver Obrigado.